Aê parceiro, se você tem um sonho, corre atrás nunca desista Pois fácil não é nem vai ser, mas pensar em desistir jamais Então vem quando é o cantor assim ó Se você tem um sonho, corre atrás nunca desista Pra realizar só depende de você Pois fácil não é nem vai ser, mas pensar em desistir jamais Com verdade e disciplina eu aprendi com meus pais Aprendi que o dinheiro nem sempre satisfaz Ame mais, busque mais, vai além, corre atrás Acredite, você é capaz Eu agradeço a Deus por ter chegado até aqui Sei que não é fácil, mas nunca vou desistir Obrigado aos de verdade e aos que não tem maldade Quem não acredita ainda vai me aplaudir Eu agradeço a Deus por ter chegado até aqui Sei que não é fácil, mas nunca vou desistir Obrigado aos de verdade e aos que não tem maldade Quem não acredita ainda vai me aplaudir Eu agradeço ao meu Senhor por ter me dado forças pra chegar até aqui Obrigado meu Deus, composição minha Em nome de Março da D20, Isabela Modos e acessórios tamo junto Se você tem um sonho, corre atrás Nunca desista pra realizar Só depende de você Pois fácil não é nem vai ser Mas pensar em desistir jamais É humildade e disciplina Eu aprendi com meus pais Aprendi que o dinheiro nem sempre satisfaz Ame mais, busque mais Vai além, corre atrás Acredite você é capaz Eu agradeço a Deus por ter chegado até aqui Sei que não é fácil, mas nunca vou desistir Obrigado aos de verdade e aos que não tem maldade Quem não acredita ainda vai me aplaudir Eu agradeço a Deus por ter chegado até aqui Sei que não é fácil, mas nunca vou desistir Obrigado aos de verdade e aos que não tem maldade E quem não acredita ainda vai me aplaudir Eu agradeço a Deus por ter chegado até aqui Sei que não é fácil, mas nunca vou desistir Obrigado de verdade, que aos que não tem maldade E quem não acredita ainda vai me aplaudir Bora meu parceiro, jane do frango, tamo junto meu irmão Tem que respeitar a empresa do frango, vai A culpa é da saudade, que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros, e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar, a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Em nome de Márcio Zadevinte, tamo junto e mechurado Alô Isabela Mouros, aquele abraço e dá o cantor, tamo junto hein O Wesley Cedente Milagres, o rei das qualidades Chama A culpa é da saudade, que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros, e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar, a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Puxa meu teclas, vai, bota sentimento aí Chama Avisa que eu cheguei Cheia de malícia, eu já sei da tua intenção Vem rebola pro pai, vai jogando o rabetão Tu gosta da putaria, putaria tu vai ter Aumenta o paredão, é desmantelo, é tu zoer Cheia de malícia, eu já sei da tua intenção Vem rebola pro pai, vai jogando o rabetão Tu gosta da putaria, putaria tu vai ter Aumenta o paredão, é desmantelo, é tu zoer E ela joga a raba, vem sentando pro pai Assim eu fico louco, mas que novinha sagaz E ela joga a raba em cima do paredão Vai sentar no talento, com poder de sedução E ela joga a raba, vem sentando pro pai Assim eu fico louco, mas que novinha sagaz E ela joga a raba em cima do paredão Vai sentar no talento, com poder de sedução Olha o suígo O Wesley se vê Cheia de malícia, eu já sei da tua intenção Vem rebola pro pai, vai jogando o rabetão Tu gosta da putaria, putaria tu vai ter Aumenta o paredão, é desmantelo, é tu zoer Cheia de malícia, eu já sei da tua intenção Vem rebola pro pai, vai jogando o rabetão Tu gosta da putaria, putaria tu vai ter Aumenta o paredão, é desmantelo, é tu zoer E ela joga a raba, vem sentando pro pai Assim eu fico louco, mas que novinha sagaz E ela joga a raba em cima do paredão Pois senta no talento, com poder de sedução E ela joga a raba, vem sentando pro pai Assim eu fico louco, mas que novinha sagaz E ela joga a raba em cima do paredão Pois senta no talento, assim ó vem ó E ela joga a raba, vem sentando pro pai Assim eu fico louco, mas que novinha sagaz E ela joga a raba em cima do paredão Pois senta no talento, com poder de sedução Avisa que eu cheguei Bora meu parceiro riquinho do trato, tamo junto irmão Bora meu parceiro Flavinho, alto jato, vida louco Vai! Em nome de Márcio Tadevite Alô Isabela Modos e Acessórios, tamo junto Assim eu fico louco, mas que novinha sagaz Chama na pressão Música nova, composição minha Chama na pressão assim ó Nós é bandido mau, a catucada é violenta Estilo maloca, as novinha não aguenta Camisa de time, bonezinho da Nike Hoje é malvadeza, eu já tô pronto pro pai Nós é bandido mau, a catucada é violenta Estilo maloca, as novinha não aguenta Camisa de time, bonezinho da Nike Hoje é malvadeza, eu já tô pronto pro pai Taca raba em mim, vai jogando assim, que eu já tô afim Daquele jeitão, joga o rabetão, vai jogar pra mim Taca raba em mim, vai jogando assim, que eu já tô afim Taca raba em mim, vai jogando assim, que eu já tô afim Daquele jeitão, joga o rabetão Puxa meu fracas, ai E pra cantar comigo, chega pra cá o parceiro Vitor Meira Chama na pressão Bora meu parceiro, o ideal cantou É assim ó Nós é bandido mau, a catucada é violenta Estilo maloca, as novinha não aguenta Camisa de time, bonezinho da Nike Hoje é malvadeza, eu ativei o mal do fã Nós é bandido mau, a catucada é violenta Estilo maloca, as novinha não aguenta Camisa de time, bonezinho da Nike Hoje é malvadeza, eu ativei o mal do fã Taca raba em mim, vem jogando assim, que eu já tô afim Daquele jeitão, joga o rabetão, vem jogar pra mim Taca raba em mim, vem jogando assim, que eu já tô afim Taca raba em mim, vem jogando assim, que eu já tô afim Taca raba em mim, vem jogando assim, que eu já tô afim Daquele jeitão, joga o rabetão, vem jogar pra mim Valeu meu parceiro Vitor Meira, tamo junto Chama na pressão O homem é bom, o homem é esquentacular Vamos juntos, meu parceiro, e dá o cantor Diferente, papai Bora, meu parceiro, bolo do frango, tamo junto, meu irmão Em nome de Márcia da D20, alojada do frango, tamo junto E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita E não vai me esquecer a seita Você tá atuando tão mal Nessa superação digital E é stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E é stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita E não vai me esquecer a seita Você tá atuando tão mal Nessa superação digital E é stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E é stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando E dorme chorando E é stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando, e dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Música nova, vem quando eu cantou O estouro dos faredões, composição minha Puxa, meu tecaz vai, em nome de Masta Devite, assim ó Meu bem, eu não queria me envolver, mas acabo caindo No seu golpe seduzente, caí bem facinho E quem diria, eu não sabia, que só queria me usar Fazer o que se tua sentada é de outro Meu bem, eu não queria me envolver, mas acabei caindo No seu golpe seduzente, caí bem facinho E quem diria, eu não sabia, que só queria me usar Fazer o que se tua sentada é de outro patamar Você sabe bem, por esse que eu te supero, eu só vou te dar Romance agora, eu não quero, eu te iludir Tente entrar na sua mente, só não tem que compromisso, eu já disse Você sabe bem, por esse que eu te supero, eu só vou te dar Romance agora, eu não quero, eu te iludir Tente entrar na sua mente, só não tem que compromisso, eu já disse Meu bem, eu não queria me envolver, mas acabei caindo No seu golpe seduzente, caí bem facinho E quem diria, eu não sabia, que só queria me usar Fazer o que se tua sentada é de outro patamar Meu bem, eu não queria me envolver, mas acabei caindo No seu golpe seduzente, caí bem facinho E quem diria, eu não sabia, que só queria me usar Fazer o que se tua sentada é de outro patamar Você sabe bem, por esse que eu te supero, eu só vou te dar Romance agora, eu não quero, eu te iludir Tente entrar na sua mente, só não tem que compromisso, eu já disse Você sabe bem, por esse que eu te supero, eu só vou te dar Romance agora, eu não quero, eu te iludir Tente entrar na sua mente, só não tem que compromisso, eu já disse Tamo junto, Pedrinho, pisadinho, que Deus te abençoe Valeu meu parceiro, meu cantor Almoço da David, chama na pressão Lava jato, papaléguas Volta a pressão Assim ó, vem Chama Travando tudo, Wesley, CD O rei das qualidades Tu gosta dos maloca? Então tu vem, bebê Elas gostam dos maloca? De pegada cabulosa Chama que o neguinho brota aí Elas gostam dos maloca? De pegada cabulosa Chama que o neguinho brota aí Cabelo noirinho, bigode infininho Pique jogador É desde que elas gostam Que tá tapando a cara Quando faz amor Assim ó É só botada, botada, sequenciada Sabe que o pai maltrata É botadão na tua raba É só botada, botada, sequenciada Sabe que o pai maltrata É botadão na tua raba Mais uma que explodiu Assim ó Elas gostam dos maloca? De pegada cabulosa Chama que o neguinho brota aí Elas gostam dos maloca? De pegada cabulosa Chama que o neguinho brota aí Cabelo noirinho, bigode infininho Pique jogador É desses que elas gostam Que dá tapa na cara Quando faz amor É só botada, botada, sequenciada Sabe que o pai maltrata É botadão na tua raba É só botada, botada, sequenciada Que sabe que o pai maltrata É botadão na tua raba Chama Chama Mais uma dos Vulcani Chama na pressão Alô Mateus Vulcani Samuel Vulcani Vial Rodrigues Tamo junto Em nome de Márcio da Levi Chama na pressão Isabela Modos e acessórios Tem que respeitar Bora meu parceiro Riquinho do Crassus Tamo junto meu irmão Aquele abraço e dá o cantor Bora meu parceiro Samu do Corte Saber tu sabe Mas tu não tem a manha Chama na pressão Vai gravando Wesley CDs O rei das qualidades Assim ó Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contrai certinha Mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contrai certinha Mas eu gosto é das errada É só botada nas cachorras Botada nas sapequinhas Só nas puta Nas puta Nas putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas sapequinhas Só nas puta Nas puta Nas putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas sapequinhas Só nas puta Nas puta Nas putariazinha, só botada nas cachorras Botada nessa pequinha, só nas puta Puxa meu teclas, vai! Em nome de Márcio da Devite Chama na pressão Bora meu parceiro Jânio do Frango Tem que respeitar a empresa do frango Vem comigo, ó! Quer namorar comigo? Dá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero a cachorrada Nada contra a cestinha, vem! Quer namorar comigo? Dá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero a cachorrada Nada contra a cestinha, mas eu gosto é da verrada É só botada nas cachorras Botada nessa pequinha, só nas puta Nas puta, nas putariazinha É só botada nas cachorras Botada nessa pequinha, só nas puta Puxa meu teclas, vai! É só botada nas cachorras Botada nessa pequinha, só nas puta Nas puta Nas putariazinha Puxa! Vai no desmantê! Pra bater no seu paredão Chama, vai! Bora meu parceiro, Rafa, cê desse Bota a pressão Bora meu parceiro, Samu do corte Tamo junto, meu irmão! Música nova Olha como eu tô agora Até meus amigos já estão notando A mudança E as vaquejadas que eu frequentava Eu parei de rir por causa de você Por causa de você E um cavalo pode te levar à queda Mas jamais fizeram seus sentimentos Como uma morena Que pisa e sai de cena E nas vaquejadas Estava sempre a me aplaudir E eu achando que o amor ia surgir Mas me enludeu E depois sumiu E nunca mais Chama, vai! Pra bater no seu coração Olha como eu tô agora Até meus amigos já estão notando A mudança E as vaquejadas que eu frequentava Eu parei de rir por causa de você Por causa de você Assim, ó! E um cavalo pode te levar à queda Mas jamais fizeram seus sentimentos Como uma morena Que pisa e sai de cena E nas vaquejadas Estava sempre a me aplaudir E eu achando que o amor ia surgir Mas me enludeu E depois sumiu E um cavalo pode te levar à queda Mas jamais fizeram seus sentimentos Como uma morena Que pisa e sai de cena E nas vaquejadas Estava sempre a me aplaudir E eu achando que o amor ia surgir Mas me enludeu E depois sumiu E nunca mais voltou Puxa, meu pecas, vai! Alto Jato, Vila Lobo Tamo junto Bora, meu parceiro Flavinho Alô, Jefim Ferreira Galera do Crato Tamo junto, hein! Bora, meu parceiro Samu do Corte Tamo junto, meu irmão Essa é das antigas Essa é pra relembrar Puxa meu teclas Bota sentimento Eu me lembro de você Quando estou aqui Eu me lembro aquelas horas Dia inteiro A alegria Quero mais Eu não posso deixar Você longe de mim Ninguém sabe por aqui Onde te encontrar Vou sofrendo há quanto tempo Ainda tenho que esperar Coração Fica inquieto e não para O que será de mim Se não te encontrar É muito difícil conter A emoção dentro do peito O que aconteceu não tem igual Sem você estou morrendo Não deixa Vem, vem me fazer feliz Não demore pra chegar Eu não aguento mais Eu não posso mais fugir Eu preciso te encontrar Pra gente te amar Quando eu encontrar você Quero entregar esse amor Que aqui dentro está Puxa meu teclas, vai! Ninguém sabe por aqui Onde te encontrar Vou sofrendo há quanto tempo Ainda tenho que esperar Coração Fica inquieto e não para O que será de mim Se não te encontrar É muito difícil conter É muito difícil conter A emoção dentro do peito O que aconteceu não tem igual Sem você estou morrendo Não deixa Vem, vem me fazer feliz Não demore pra chegar Não demore pra chegar Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não posso mais fugir Eu preciso te encontrar Pra gente se amar Vem, vem me fazer feliz Não demore pra chegar Não demore pra chegar Eu não aguento mais Eu não posso mais fugir Eu preciso te encontrar Pra gente se amar Vem, vem me fazer feliz Vem, vem me fazer feliz Não demore pra chegar Não demore pra chegar Eu não aguento mais Eu não posso mais fugir Eu preciso te encontrar Pra gente se amar Quando eu encontrar você Quero entregar esse amor Que aqui dentro está Alô, Wendel, Lauro, estamos juntos Alô, Lelie Vieira Saber tu sabe, mas tu não tem armanha Respeito swing, vem Assim, ó Vem, vem Ei moça, só vim perguntar Se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida Eu abandono Pra te ver sentando Pra te ver jogando Cê tá gostoso Em que eu perco a pose de malandro Ou vem jogando, jogando, jogando Assim, ó Assim, ó Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem ter medo de se apaixonar Na cama Meu vulgo ela chama Que conheço piranha Você não nasceu pra namorar Chama na pressão Olha a banda que toca no seu paredão Vem contar o cantor O estouro dos paredões Assim, ó Ei moça, só vim perguntar Se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida Eu abandono Pra te ver sentando Pra te ver jogando Cê tá gostoso Em que eu perco a pose de malandro Ou vem jogando, jogando, jogando Assim, ó Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem ter medo de se apaixonar Na cama Meu vulgo ela chama Que conheço piranha Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem ter medo de se apaixonar Na cama Meu vulgo ela chama Que conheço piranha Você não nasceu pra namorar Vai! Puxa meu telha classe Chama na pressão Paredinha do frango tamo junto Diretamente de lagoa do barro Alô DJ Jordani Mix Vai! Mais uma que é nossa Então chama na pressão Quero mandar um forte abraço Pra todos os caminhoneiros desse Brasil Chama senhor Vem diz aí onde é o piseiro Pode chamar que eu tô lá Vamo levar as novinhas As que não podem faltar Daniela, Isabela, Rafaela Já tá lá Silva Sol já faz estraga Senhor vem Vem diz aí onde é o piseiro Pode chamar que eu tô lá Vamo levar as novinhas As que não podem faltar Daniela, Rafaela, Isabela Já tá lá Se uma só já faz estrago Vem! Elas vão te hipnotizar Com o poder do rabetão Empina a bunda Joga a bunda Ataca a tcheca no chão Elas vão te hipnotizar Mostrando seu poder Poder Vai! Novinha mostra que sabe fazer Elas vão te hipnotizar Com o poder do rabetão Empina a bunda Joga a bunda Ataca a tcheca no chão Elas vão te hipnotizar Fochando seu poder Vai! Novinha mostra que sabe fazer Se, 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 se Chama na pressão Mais uma que é nossa hein Bora pra ele não deitê Chama na pressão Opa! Opa! Me diz aí onde é o piseiro Pode chamar que eu tô lá Vamos levar as novinhas As que não podem faltar Daniela, Rafaela, Isabela Já tá lá Se uma só já faz estrago A senhora vem! Me diz aí onde é o piseiro Pode chamar que eu tô lá Vamos levar as novinhas As que não podem faltar Daniela, Rafaela, Isabela Já tá lá Se uma só já faz estrago Imagina se juntar Elas vão te hipnotizar Com o poder do rabetão Empina a bunda Joga a bunda Taca a tcheca no chão Vai te hipnotizar Mostra no seu poder Vai! Novinha mostra que sabe fazer Elas vão te hipnotizar Com o poder do rabetão Empina a bunda Joga a bunda Taca a tcheca no chão Vai te hipnotizar Mostra no seu poder Vai! Novinha mostra que sabe fazer Gravando tudo O rei das qualidades Bora o SVC Capricha, menino Ó meu parceiro Rafa CD Tamo junto hein Tamo junto irmão Bora messim das encomendas O estouro dos paredões chegou bebê Chama vai! Chama vai! Chama na pressão Chama na pressão Música Música Botei uma bala Música 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 Botei uma bala Botei uma bala Música 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 Peguei o meu cavalo e saí pra dar um rolê Falei pros meus amigos que hoje arrendei Encontrei uma vaqueira, chamei ela pra dançar Não aguentei um minuto, eu comecei logo a suar Peguei o meu cavalo e saí pra dar um rolê Falei pros meus amigos que hoje arrendei Encontrei uma vaqueira, chamei ela pra dançar Não aguentei um minuto, eu comecei logo a suar Vaqueira chegou na festa, mas ela vai dançar só Quem dança mais ela toma banho de suor A vaqueira é testada, a danada é aprovada No seu cavalo alazão na pista de vaquejada Vaqueira chegou na festa, mas ela vai dançar só Quem dança mais ela toma banho de suor A vaqueira é testada, a danada é aprovada No seu cavalo alazão na pista de vaquejada Vai! Alô meu parceiro João Filho, tamo junto JFB Vidas Diretamente de fronteiras do Piauí Olha o Dima B Vai! 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 Em nome de Márcio da B20 O estouro dos paredões chegou Peguei o meu cavalo e saí pra dar um rolê Falei pros meus amigos que hoje arrendei Encontrei uma vaqueira, chamei ela pra dançar Não aguentei um minuto, eu comecei logo a suor Peguei o meu cavalo e saí pra dar um rolê Falei pros meus amigos que hoje arrendei Encontrei uma vaqueira, chamei ela pra dançar Não aguentei um minuto, eu comecei logo a suor Vaqueira chegou na festa, mas ela vai dançar só Quem dança mais ela toma banho de suor A vaqueira é testada, a danada é aprovada No seu cavalo alazão na pista de vaquejada Vaqueira chegou na festa, mas ela vai dançar só Quem dança mais ela toma banho de suor A vaqueira é testada, a danada é aprovada No seu cavalo alazão na pista de vaquejada Vai, chama É que irmã tem o que tu quer? Então toma bebê, pra bater no palha não Em nome de Marcio da B20 Alô, Isabela Moda Estamos junto e misturado Vai Su cavalo alazão na pista de vaquejada Su cavalo alazão na pista de vaquejada Vai Su cavalo alazão na pista de vaquejada Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a vaqueira vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado Tchau 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 Tchau